Imagine só você receber o produto de uma compra feita pela internet e se deparar com um escorpião dentro da caixa. Imaginou? Foi o que aconteceu com um casal em Birigui. Eles estavam com a filha quando abriram a encomenda e ficaram bastante assustados. Quem nunca ficou naquela ansiedade à espera de uma encomenda? O Alan estava. Ele havia feito uma compra na internet de uma cadeirinha para a filha dele. Quando o pacote chegou, surpresa! Além do produto, veio junto um escorpião dentro da caixa. Ele até achou que fosse de plástico. Infelizmente, não era. O bicho estava escondido na espuma que protege o produto contra impactos durante o trajeto. Pequeno e perigoso deixou a família em pânico. Nossa filha tem um ano e cinco meses, então é muito fatal. Uma picada, não tem nem tempo para a gente fazer nada. O veneno dele é muito mortal, né? Ele é fatal. Então, assim, já houve casos de oito meses atrás, apareceram um aqui. Então, assim, a gente sempre ficou muito alerta. Aqui na residência, a gente procura sempre manter limpo, organizado. Então, assim, eu creio, né? Creio, tenho convicção de que não veio daqui. Veio dentro da caixa realmente, até porque eu verifiquei a embalagem. A embalagem estava bem vedada. Então, assim, o nosso medo era que tivesse colocado dentro de casa e ele tivesse escapado, né? Se perdido. Após o ocorrido e passado o susto, ele resolveu entrar em contato com as fornecedoras. As respostas das empresas deixaram o consultor de vendas ainda mais perplexo. Dentro da empresa, eles não têm um protocolo de verificação, por exemplo, do estoque. Então, assim, o meu medo é que de onde veio esse, tenha mais, né? O escorpião viajou mais de 400 quilômetros dentro de uma caixa até chegar em Birigui. Os aracnídeos são animais que conseguem ficar longos períodos sem se alimentar. Mas foi uma sorte o bicho não ter atacado quando foi desembrulhado. Apesar dos fornecedores terem respondido ao consumidor pedindo desculpas e alegando o óbvio, o PROCON orienta que, em casos assim, os consumidores devem procurar seus direitos. Quando, por algum motivo, os produtos entregues ou os serviços fornecidos coloquem em risco a vida, a segurança ou até a própria saúde desse consumidor, ele pode pleitear uma reparação de danos, que o negócio seja desfeito ou até mesmo uma reparação de danos morais, no caso. Então, tanto aquele que vendeu, que transportou, que produziu, todos eles podem ser responsabilizados pelos danos provocados. A cadeirinha passou por um pente fino da família depois do susto. O pai limpou, desmontou antes de deixar a filha usar. Para as outras pessoas, ele deixa um alerta. Nosso hábito, quando a gente recebe a mercadoria, é levar para dentro de casa. Abre rápido, pela ansiedade, e levar para dentro de casa. Então, assim, eu oriento a todos que não faça isso, né? Deixe para fora, abra rápido e notifique, né? Grave um vídeo, se caso tenha uma surpresa desagradável, assim como a minha, né? O engraçado é que quando a gente vai fazer uma compra, a empresa logo quer vender, né? Ficar doida ali para já vender o produto. Mas na hora da gente conseguir procurar alguém aí para se responsabilizar para um caso igual a esse que a gente contou de um escorpião, ah, ninguém se responsabiliza, ah, não sei de nada, nunca vi, o bicho apareceu aí durante o percurso, é sempre assim, né? Mas fica, então, ao nosso dever continuar correndo atrás dos nossos direitos e tomar bastante cuidado.